Olá, companheiros e companheiras de Ribeirão Preto, eu sou Silvana Donati, sou daqui da Macro Ribeirão Preto de São Carlos, membro da Executiva Nacional do PT. E aqui em Ribeirão Preto, eu quero pedir o apoio para o companheiro Jorge Roque, companheiro é candidato a presidente, número 580, companheiro de luta, combativo e com certeza irá representar todos os companheiros e companheiras de Ribeirão de forma muito digna na presidência do PT. Nós precisamos dessa combatividade do companheiro para que o PT se fortaleça para as lutas que temos que enfrentar. Então é isso, companheiros, Lula livre e companheiro Jorge Roque para presidente do PT de Ribeirão Preto.